a população para produzir alimentos os trabalhadores da cidade segue sem receber, enquanto isso os bancos nadam em dinheiro bom para a gente fechar a pauta nacional, vou devolver para a Simone para destacar mais uma do Tarcísio, desta feita com um ministro que é muito queridinho da esquerda, não é Simone? É, o Xandão é uma dupla perfeita bom, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu nessa quinta-feira dia 27, a semana passada liminar que suspende os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE que determinou ser possível a contagem do tempo de serviço de 28 de 5 de 2020 a 31 de 12 de 2021 para fins de concessão de benefícios como quinquênio, sexta parte e outros é, o que que é isso, gente? Na pandemia, né o, na época o o governador anterior lá o Brocho, esqueci o nome dele ele é, colocou lá uma uma liminar dizendo assim que nesse período de pandemia não podia ser contado tempo de serviço para os funcionários públicos receberem essas esses benefícios que eles têm direito que é quinquênio, sexta parte e outras coisas é, aí isso acabou sendo revertido na área da saúde e da segurança pública porque nem o pessoal da saúde nem da segurança pública pode fazer trabalho é trabalho remoto, né e eles manteve para as outras as outras categorias só que é o seguinte gente as pessoas não ficaram três meses aí três meses não, né sete meses sem trabalhar quem ficou em trabalho remoto ficou trabalhando em casa professor, por exemplo tinha que dar aquelas aulas aquela coisa louca que você fica trabalhando em casa com seu computador com a sua eletricidade com a sua internet entendeu e ainda os caras não querem pagar os benefícios aí teve uma o vai e volta né que o STF peraí já é é tinha quem que tinha alguém a PGE tinha tinha voltado atrás agora eu perdi aqui quem que tinha voltado atrás mas agora o o o o o careca né liber é me perdi toda mas o Alexandre de Moraes aí é tá de acordo que as pessoas não tenham direito aos seus benefícios né aí é em live realizada na própria quinta-feira a deputada federal Luciene Cavalcante do PSOL e o deputado estadual Carlos Gianazzi também do PSOL afirmaram que vão entrar com ação contra a medida e agendarão audiência com os ministros do STF para debater o assunto né a deputada é autora do projeto de lei complementar é 21 de 2023 que descongela a contagem de tempo dos servidores para concessão de benefícios e essa essa PLP aí tá tramitando na Câmara então é isso eles congelaram esse período aí do mês 5 até o dia 31 do 12 né mais de um ano né não é isso mais de um ano eu tava lá mas eu nem nem lembro isso foi de 28 do 5 de 2020 a 31 de 12 2021 um ano e sete meses congelando para as pessoas não receberem trabalhando né trabalhando para as pessoas não receberem os seus direitos e a desculpinha é que assim se agora liberar vai ter impacto financeiro 630 milhões que o estado de São Paulo vai ter que recalcular dos benefícios de mais de 81 mil servidores problema do estado de São Paulo entendeu que fez essa sacanagem aí com os servidores públicos tudo tudo né tudo contra os servidores públicos contra os trabalhadores né é um absurdo isso a gente realmente tá numa fase assim de degradação total da sociedade hein Antônio Carlos ok é isso aí Simone bom lembrando que essa política aí de chororô e conversa com o pessoal de conversar no Ministério Público isso aí não vai dar em nada né é preciso é uma primeira é preciso uma mobilização né é preciso levantar aí os sindicatos trabalhadores da educação da saúde e as suas organizações para que haja uma efetiva mobilização e é preciso desmascarar coisa que a esquerda não quer fazer a política criminosa de São Braulio da cabeça lustrada né servindo aí os interesses do Tarcísio contra os trabalhadores bom vamos rapidinho para a nossa pauta internacional porque nós já chegamos aí no horário final do nosso programa nós temos notas importantes aqui eu vou começar destacando aqui os avanços russos né o o governo russo aniquilou uma fábrica de drones da Ucrânia na região de Kharkovia segundo informou o Ministério da Defesa e vem se destacando aí o fracasso né daquilo que procuraram chamar de ofensiva né dos dos ucranianos a contra-ofensiva né que são muitas as declarações de que a que essa política vem tá encontrando enormes barreiras os russos também denunciaram né e já tem muitas declarações até de setores da Ucrânia de que as armas muito boa uma parte das armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia é sucata dos países ricos né o pessoal aquilo que tava sobrando lá o pessoal tava querendo gastar pra poder dar dinheiro pras indústrias de armamento né então tinha muita sucata até as bombas que os Estados Unidos essas bombas é proibidas né que estão sendo enviadas para a Ucrânia é coisa que tá entulhada lá estoque tem até proibição né tem resolução contrária ao uso das bombas de fragmentação e o pessoal tá gastando procurando ver se é a Ucrânia mas essas armas estão se mostrando totalmente impotentes contra a força do do exército russo né determinação do povo russo em reagir a ofensiva é imperialista através da bucha de canhão que é a Ucrânia bom tem um vídeo mostrando aí a operação com lança-chamas inclusive aí o próprio vídeo explica a situação vamos mostrar brevemente aí produção as tropas russas estão avançando na área de Krimenaya no norte do teatro atual tomando as posições ucranianas nessas florestas nesse terreno difícil que limita a eficácia da artilharia e aviação as equipes de lança-chamas se tornam a ponta afiada do avanço russo após usurpos